Oi fofinhas, tudo bom? Começando mais um vídeo, estou aqui na frente da janela pra ver se a iluminação fica melhor Com o cabelo todo cagado, acabei de fazer faxina, mas estou começando esse vídeo por quê? Porque hoje é dia 12 de junho, mais conhecido como dia dos namorados Que passaremos o quê? Em casa, não é mesmo? De quarentena, então esse dia dos namorados vai ser diferente Podia ser uma viagem, podia ser um restaurante, mas não, vai ser em casa mesmo Decidi gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar como vai ser nosso dia dos namorados Não sei se vai ser um se arrume comigo ou se um vlog ou uma mistura dos dois Acredito que uma mistureba dos dois, porque eu vou ficar em casa? Eu não vou fazer uma make toda trabalhada, gente, desculpa Esse canal aqui é trabalhado na realidade, entendeu? Eu não vou fazer uma make toda gliterinada pra sentar ali no chão da sala, não vou Então no máximo eu vou fazer uma makezinha pra ficar mais apresentável nas fotos Então não sei se vale um se arrume comigo, mas vou mostrar pra vocês a nossa janta Como que a gente vai fazer, vou me arrumar agora, lavar o cabelo, enfim Então essa é uma mistura de vlog com o se arrume comigo que vocês já entenderam, né? Esse cabelo cagadíssimo, vamos começar com esse passo, inclusive entrar no banho Pra lavar as madeixas Marcelo está trabalhando, ele só é no namorado a partir lá das nove e pouca da noite Que é quando ele levanta daquela cadeira Bom, meu povo, banho tomado Eu vou secar o cabelo agora, só que eu vou secar ele só, tipo, bem loucão, assim Porque eu quero modelar ele Porque chegou esse modelador da Salon aqui em casa que eu estava ansiosíssima pra testar, inclusive E aí eu quero deixar ele onduladinho pra esse dia de hoje Pra ter um negócio diferente, né? Pra não estar sempre com a mesma cara Então eu vou secar o hair agora, tô morrendo de fome Quantas horas são? Muita fome E aí hoje eu não vou passar o defrisante, por exemplo, que eu já mostrei pra vocês várias vezes Porque ele alisa muito meu cabelo, muito Daí se eu passar, nada vai pegar depois pra cachear ele Então eu vou deixar sem nada mesmo Bom, gente, esse aqui é o cabelo, como eu falei pra vocês, meio que loucão, assim Sem fazer escova, nem nada Só que assim, gente Primeiro que os produtos da Salon Line meu liso sempre deixam meu cabelo assim Tipo, bem liso, escorrido Segundo que meu cabelo tá muito pesado, né? Ele tá comprido muito, porque ele não tá nem aparecendo inteiro na câmera E daí ele não fica, né? Armado Ele fica bem escorridão mesmo Agora eu vou colocar o modelador pra esquentar Pra gente fazer os cachos E vou fazer a maquiagem com vocês aqui nessa câmera mesmo, gente Porque assim, igual eu falei Dia dos namorados da vida real, gente Possível, né? Eu não vou fazer uma make de glitter com delineado, etc Pra ficar na sala, pois vou beber vinho e provavelmente dormirei no sofá Eu vou ter que acordar pra tirar a maquiagem Porque eu também não vou deitar no meu lençol e sujar meu lençol de maquiagem Porque depois sou eu mesma que limpo Então, tem tudo isso Tudo isso dito Eu vou simplesmente, sei lá, passar um corretivinho Pra camuflar a olheira Enfim, aquela coisa pra ficar mais bonita Vamos agora ligar o modelador E pra quem me perguntar, ele é o de 25mm, tá, gente? Eu comprei o mais larguinho Não vejo a hora de cortar esse cabelo Ô, minha gente, queria tanto fazer uma transformação nesse cabelo Cortar, iluminar, fazer umas luzes caramelo Loira eu não vou voltar a ser Tem muita gente que me pergunta Loira eu não voltarei a ser Não pretendo Eu gosto muito de mim morena Mas eu queria cortar ele, tipo assim, ó Dar tchau pra isso aqui Igual que eu fiz da última vez Cortar ele aqui Fazer umas luzes bem caramelo nele Pra dar uma iluminada Mas aí, como é que a gente faz? Agora, a gente, eu tô com medo de no final da quarentena Esse cabelo tá entrando no top Ligou a luzinha azul E ele chega, gente, a 210 graus Celsius, tá? E aí, enquanto ele esquenta Eu vou bem tirar os pelinhos da minha sobranchelha E ver se tem algum bigode perdido por aqui Porque, né, no dia dos namorados Pelo menos no dia dos namorados A gente vai tá tirando o bigode Gente, eu sou muito cabeluda É um fato sobre mim, assim Esse vídeo vai ser bem descontraído Conversando com vocês E um fato sobre mim Eu sou muito cabeluda Tipo, desde pequenininha Quando eu nasci Eu nasci que minha mãe falou que eu era puro cabelo E aí, eu não tenho só muito cabelo na cabeça A minha sobrancelha, ela cresce Assim, juro pra vocês Que pra ela ficar bonita, sem pelo nenhum Eu teria que fazer toda semana Porém, nunca fiz na minha vida Porque eu não tenho paciência Ela cresce aqui no meio, ó Que vira uma monocelha Daí, quando eu era novinha Eu sofria um pouco de bullying por isso Fiquei traumatizada, não Mas me chamavam de monocelha Porque eu tinha essa sobrancelha que grudava Bigode, tá? Vamos jogar real aqui Cresce meu bigode toda semana Tipo, no meio da semana Eu tiro, por exemplo, hoje Vou tirar com a pinça Terça-feira, se eu olhar no espelho Já tô com o bigode Então, por isso que eu fico o tempo inteiro Com a pinça tirando Eu sou a louca Minhas amigas falam que eu sou a louca Da pinça e do bigode Que eu fico tirando, tirando, tirando Porque cresce E eu não gosto Não é que você necessariamente Precisa fazer a sobrancelha ou o bigode Mas é que eu não me sinto bem Porque essa região minha Que vai ficando escura, sabe? Eu não gosto E sobre laser Que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar Eu fiz laser Quando eu morava em Uberlândia ainda Eu fiz na virilha, né? Completo, tá? Pepeca and Fiz suvaqueira também Só que, né? Passa um tempo Vai meio que vencendo o laser, né? Só que a minha virilha, assim A cava já saiu praticamente tudo, assim Nossa, gente Facilitou muito minha vida Porque eu também sempre fui muito peluda lá também, tá? Meu anjo Na suvaca, qualquer lugar Que nasce pelo E aí não nasce mais Nasce bem pouquinho na virilha E daí eu tô fazendo em casa Vou mostrar pra vocês a cera Porque, né? Pandemia, etc Não tem como eu ir em algum lugar depilar E nem vou chamar ninguém Pra vir aqui em casa E expor a pessoa a isso, né? Então eu mesma tô depilando Nunca gostei de fazer com gilete Porque eu nunca fiz a virilha com gilete, gente Eu tenho medo de me cortar Acho que vai coçar Enfim, nunca fiz Então eu compro aquelas ceras frias mesmo Vou pedir pro Gá colocar A foto dela é a Dep-Hole Que chama É cera fria E aí eu depilo em casa Tipo, de 15 em 15 dias Eu tento não deixar crescer muito Pra não doer horrores, né? E aí eu depilo Eu fiz isso ontem Porque é no dia dos namorados A perna eu faço com a gilete Como vocês viram E a perna, por incrível Que parece, nasce bem pouco pelo Na minha perna E a axilas também Por causa do laser Nasce bem menos E eu acho que é por isso Que ela é branquinha Que vocês falam Da minha axilas Ai, o que você faz Na sua axilita Eu acho que é por causa do laser Deu uma clareadinha nela Mas eu faço com a gilete mesmo E eu sou tão peluda, gente Que de vez em quando Nasce até uns cabelinhos Aqui no meu queixo, ó Pronto, gente Bigode feito Sobrancelha também Mais ou menos Eu não consigo modelar Daí eu vou passar um hidratante Agora no rosto Pra hidratar na minha pele Enquanto eu vou fazendo Babyliss Que daí ele já vai agindo Porque eu tô sentindo A minha pele mais ressecadinha Esses dias Acho que o tempo Um pouquinho de São Paulo Não sei Daí, gente Vou partir meu cabelo Agora no meio E aí eu não vou modelar ele Assim tão bonitinho Retinho, perfeitinho, não É só pra ele dar uma ondulada Mesmo ficar diferente Então eu parto ele assim No meio Não vou repartir em mil pedaços Só que também Eu não posso pegar Tipo uma mecha assim Que não vai pegar nada No meu cabelo Porque é Mute o cabelo Eu vou separando Umas mechinhas aqui E eu já mostrei pra vocês Várias vezes aqui No YouTube Como que eu modelo cabelo Mas basicamente Eu não uso essa pinça aqui Eu deixo ela fechada Finge que ela não existe E aí eu passo sempre O modelador Por trás da cabeça Com a ponta virada Pra baixo Enrolo o cabelo nele Daí se você quiser Deixar a pontinha mais lisa Você deixa ela de fora Assim Senão você dá uma enroladinha E já era Vou fazendo isso Esse aqui é a primeira vez Que eu uso Então não sei quanto tempo Eu vou deixar ele aqui Mas normalmente Eu deixo, sei lá Uns 15 segundos 20 segundos Já tiro E aí normalmente Eu coloco uma seriezinha Nesse momento Pra assistir Um negócio Um programa de TV Porque é muito cabelo E eu demoro Por isso que normalmente Eu não onduo o cabelo Viu gente Porque é muito cabelo E eu tenho preguiça Mas ó Foi bem rápido Foi sei lá Uns 10 segundos Que a gente tá aqui Papeando Ele já ondulou Pronto Temos um lado ondulado Que isso aqui vai cair Fica mais bonito E aí como eu falei pra vocês Eu não queria aquele cachinho Eu só queria umas ondas mesmo Então fui fazendo mais rápido E numas mechas mais grossas também Ó a diferença pro outro lado Qual vocês preferem gente? Óbvio que esse liso aqui Não tá um liso bonito né Porque eu não fiz uma escova nele Mas qual vocês preferem? Eu acabo não ondulando muito Porque né É preguiça Como eu falei pra vocês Agora eu vou ondular do outro lado E volto Aqui tá o resultado do cabelo Então gente Modelado E eu confesso pra vocês Que eu gosto mais dele modelado Quando ele tá menor Que ele tá com corte Acho que fica mais moderno modelado Sabe? Porque daí eu faço aquela ponta Mais reta Enfim Acho que fica mais moderno Mais despojado Mais estiloso Quando ele tá compridão assim Não sei se eu gosto tanto Porque a raiz pesa muito Então ele fica liso aqui E ele vai fazer onda só na ponta E eu gosto do cabelo Com onda Tipo desde a raiz E eu faço Eu pego o modelador E coloco ele desde a raiz Mas não fica Não adianta gente Não fica Porque pesa muito Daí a alisa Eu amei o modelador Tá? Preciso dizer pra vocês Que foi a vez mais rápida Que eu já fiz na minha vida Cachos no cabelo Porque ele esquenta muito Então foi bem rápido de fazer O tamanho dele também é bem bom Então gostei bastante Me contem aqui O que vocês acham do cabelo Ondulado ou não Tá? Aí agora Vamos fazer então Uma makezinha Como eu falei pra vocês Uma coisa bem Basiquete Não sei nem que produto Que eu vou usar Gente Mas só pra ficar um pouco Mais bela Nesse dia E tirar umas fotos Ou não Nem sei A primeira coisa que eu vou fazer É pegar o sabonete Daí eu dou uma olhadinha Nele assim E vou coisar Minha sobrancelha Um pouquinho pra cima Não precisa ser Não vai ser muito também não Só um pouquinho Porque eu tô Nessa fase Da sobrancelha pra cima Vocês sabem Já tem um tempo Na verdade Que eu tento E a minha não fica Muito pra cima Mas com sabonete Ela fica Só que ela fica mais Se eu pegar o sabonete E passar assim Aí fica tipo Uma cola Menina O negócio Levanta Até defunto Olha a diferença Olha a diferença Então levanta muito A sobrancelha Quando passa direto Assim E essa sobrancelha Pra cima Vocês sabem É uma opinião Controversa Tem gente que ama Tem gente que odeia Até eu mesma Assim ó De vez em quando Não sei se eu gosto Muito em mim Se eu não gosto E eu amo esse tipo De sobrancelha Com a make super levinha Sabe Eu ainda não acostumei De fazer uma maquiagem Muito pesada E fazer essa sobrancelha Levantadinha Eu já acho que comigo Combina mais A sobrancelha preenchidinha Delimitada Eu só gosto de fazer ela Quando realmente É uma coisa bem levinha Que vamos fazer Eu adoro usar Essa dupla aqui De corretivo Quando eu vou usar Só corretivo Que é o da Vizela Porque ele tá mais escuro Ele é o número 6 E aí eu dou uma misturadinha Com o da Kat Von D Que é o L7 Warm Que ele tá bem branquinho Então quando eu vou fazer só Passar só o corretivo Eu gosto de fazer Essa misturinha dos dois Que daí um dá uma equilibrada No outro Ó Esse tá bem amarelinho E aí a gente vem com o da Kat Que agora não é Kat Von D Só Kat Kat o quê? Eu não sei Mas esse aqui mudou Aí eu vou pegar agora Esse iluminador aqui Da L'Oreal Vou pingar na própria esponjinha Pra espalhar isso tudo Invenção de moda minha De agora Mas é que é pra dar uma iluminada No rosto Porque esse iluminador da L'Oreal Ele fica lindo Gente Sempre que eu passo ele no rosto Antes de começar a maquiagem A pele fica tão bonita Tão viçosa Agora eu vou pegar um blushzinho Líquido Em pó mesmo Vou usar o Peach Papa Don Peach Vocês sabem que eu amei esse blush Eu achei que ele tem uma corzinha muito linda E vou passar ele aqui Com carinha de meiga Carinha de quem não briga Porque o tapetinho está Fora do lugar No banheiro Entendeu? Todos entenderam Essa máscara de cílios Que eu vou usar aqui Você vai fingir que você não viu ela Porque esse vídeo ainda não foi ao ar Provavelmente vai na quarta-feira Que é testando os lançamentos lá Do site caro E essa máscara estava lá Mas eu vou ter que usá-la hoje Justamente porque eu estou em fase de teste dela De querer ver como que ela funciona Sem sombra no olho Não vou passar embaixo Porque eu não vou passar pó, né, gente? Então quando você não passar pó aqui embaixo Tenta evitar a máscara de cílios Porque, né, a tendência é cagar tudo Ficar tudo marcado Então eu não vou passar embaixo E na boca eu vou fazer uma misturinha Que eu estou simplesmente apaixonada Desde o vídeo da Isis Valverde Que ela passava o gloss primeiro Tipo um batom hidratante primeiro E depois ela fazia o contorno na boca Gente, eu estou apaixonada por fazer isso Eu passo assim, ó Meio que de qualquer jeito Gloss E aí você vem com lápis de boca Tipo eu venho com esse aqui da Bruna Tavares Que é o... Eu nunca sei a cor dele Ele é um corzinho de boca, assim E daí eu venho contornando Porque o lápis escorrega Não sei, é sensacional Eu venho passando mais por fora do lábio Pra tentar aumentar a boca Sensual, hein? Ó, vocês conseguem ver a diferença desse lado pra esse lado, ó? Hum, hum, hum E aí eu faço mais gloss por cima Pra misturar isso tudo E aí, meu povo Vou finalizar só com um iluminadorzinho Pra apagar toda a minha língua Eu vou usar esse aqui da paleta da Laura Marcier Que eu testei Que eu usei no vídeo de makes mais caras da minha coleção E que eu me apaixonei por esse aqui Esses outros dois aqui eu não consigo usar Porque fica muito prata Mas esse aqui, ele fica lindo no rosto Tem tipo uma corzinha rosada Ai, é lindo, gente Daí vou tacar ele o pau no marco Essa luz não tá boa Porque tá pegando só daqui Parecendo que desse lado tá marcado Desse lado não Eu sei que tem muita gente que não gosta desse iluminador aqui Pair da bochecha Gente, eu amo É, essa maquiagem Sou belíssima Assim, como se o meu boy não soubesse como que eu sou na real, né? A pessoa acorda todos os dias do lado Me vendo exatamente como eu sou Mas hoje eu tô assim, ó, fingindo que hoje eu bebi 3 litros de água E por uma mágica divina Eu acordei assim com essa pele, com essa boca, com essa maquiagem Pra mim isso aqui é a maquiagem de bonita, gente Assim, make com cara de não estar com make Pra mim é essa a maquiagem Que tem gente que faz umas makes inútil, elaboradas Pra mim é isso aqui E deu E eu amo Essa é uma das minhas maquiagens favoritas Que eu uso pra sair Quando eu posso Quando eu podia, né? No caso E agora, meu povo, é o que? É esperar o boy terminar de trabalhar E enquanto isso Eu vou mostrando pra vocês Organizando as coisas Gente, falei que eu ia... Cristo Quase que Vocês morrem Bom, gente, depois desse desastre Que eu quase quebrei a câmera Eu vim mostrar só uma coisa que eu costumo fazer Quando eu modelo o cabelo e tal Qualquer coisa assim que é quente no cabelo Tipo secador, modelador, chapinha Eu sinto que não deixa o cabelo tão cheiroso, sabe? Igual ele secar natural Então eu gosto de vir com creme pra pentear Que seja levinho, que não pese o cabelo E passar depois Eu amo, amo, amo esse creme pra pentear aqui de Salon Line Que é da linha Maria Natureza Lisas e ondulados Ele é o Super Frutas E ele tem uma textura muito levinha Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Ele até escorre na mão Ele tem uma textura muito, muito levinha Então não pesa no cabelo E eu passo pra ele ficar cheiroso Porque esse aqui tem um cheiro de Ai, não sei Cabelo de praia, assim, sabe? Seca natural Que seca cheiroso demais É isso que tem E ele não pesa o cabelo Porque ele é bem levinho Mas não vai tacar creme pra pentear Que é muito grosso no cabelo Senão vai ficar tudo duro Enfim, só queria mostrar esse último truque Essa última dica pra vocês Que o cabelo fica bem, bem cheiroso Eu faço isso quando ele tá ondulado principalmente Porque com ele liso acaba estragando a escova, assim Se você molha ele, né? Porque querendo ou não, o creme é mais molhadinho Hum, ele fica cheirosinho A Dori tá muito preocupada com o dia dos namorados Como vocês podem ver Olha como ela já cresceu, gente Ai, que baiguda Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Meu povo, Marcelo foi lá no supermercado Comprar as coisas que precisava pro fundir Porque a gente ganhou um press kit Mostrei lá no Instagram da Tirolês Que veio todos os queijos Que a gente sempre usou pra fundir Que já é um queijo próprio pra fundir E a gente tinha basicamente só isso Pra fazer o fundir Então ele foi comprar batata, pão italiano, chocolate, morango Pra fazer o de doce também Daí tô eu aqui na tentativa de fazer uma mesa mais romântica De um lado a cadeira de escritório do Marcelo Porque não tem onde enfiar ela aqui Então vai ter que ser essa cadeira mesmo Que ele vai sentar Ai eu já coloquei as duas tacinhas aqui Isso aqui é uma brincadeirinha que a gente vai fazer Pra escrever dez características nossas, assim Que nos fizeram, nos apaixonaram pelo outro Só pra ter uma brincadeirinha Ai eu coloquei essa bandeja Que ficava de decoração aqui, ó Nossa gente, tá tudo enfiado aqui Os computadores do Marcelo a gente tirou Pra poder usar a mesa Porque da última vez que a gente fez fundir Mostrei lá no Instagram Eu joguei aqui uma coberta antiga no chão E a gente fez o fundir no chão E foi muito gostoso Porém agora temos essa cidadã aqui Que é impossível comer no chão com ela Então eu tô tentando fazer uma mesa bonitinha Daí aqui eu quero colocar os acompanhamentos Batata, o pão, os morangos, banana, etc Ai aqui no centro as duas panelinhas de fundir Muito romântica a minha mesa, né gente? Muito linda, como vocês podem ver Agora eu vou esperar ele chegar Pra mostrar pra vocês a preparação Gente, o Marcelo chegou no mercado com as coisas Daí ele foi tomar banho Porque, né, tava na rua Então tem que tomar banho Coloquei a água aqui pra ferver Pra cozinhar as batatas Daí hoje a gente não vai fazer com carne A gente só vai fazer com batata e pão Então eu peguei quatro batatas grandes assim Vou descascar Mas antes eu vou cortar o pão italiano Pra colocar aqui dentro E já levar lá pra mesa Ganhei uma rosa também Quer dizer, uma orquídea Agora que ele voltou do mercado Que eu coloquei já lá na mesa também E aí agora, meu povo Eu piquei as batatas aqui Descasquei e piquei elas Eu dei uma leve exagerada Podia ser metade dessa batata Eu acho que, inclusive, eu vou cozinhar só metade Daí eu guardo o resto pra fazer uma sopa Não sei Porque muita batata Dei uma exagerada Daí eu vou botar pra cozinhar agora Bem, enquanto a batata já tá aqui cozinhando Gente, em outra panelinha Eu vou esquentar o fundir Que é esse aqui, ó Que vocês sempre perguntam É esse que eu compro no supermercado Que dessa vez a gente recebeu da Tirolês Fiquei super feliz Só que a embalagem fala Que serve pra 3 a 4 pessoas Não sei se eu e o Marcelo A gente come muito Mas da última vez que a gente fez A gente ficou com vontade demais E acabou pra nós dois Então eu vou fazer duas embalagens Dois pacotinhos E ali temos uma pessoa Que não consegue se mexer Um serzinho dormiu Brincou tanto que dormiu Tentada Daí, gente Basta você jogar As duas embalagenzinhas Enfim, a quantidade que você quiser No fogo Deixar derreter Não precisa ferver, não É só pra ela derreter um pouquinho E agora você passa Pra sua panelinha de fundir E vai deixar ela esquentando E aí Tchau, tchau. A bateria da câmera acabou, daí agora a gente já passou pro fundi de doce. E aí, gente, pra quem pergunta, é só derreter o chocolate em banho-maria. Essa receita é complexa. Mas as meninas perguntam. É só derreter o chocolate em banho-maria e misturar com creme de leite. Aí depois eu passo pra panelinha aqui no Rishou. E aí temos moranguinho, bananinha e alguém que arrastou a caninha, gente. Vocês acreditam que ela arrastou a caninha que tava ali no cantinho? Ela arrastou pra cá, daí tô e dormiu. Pra ficar do nosso ladinho. Não, sério, eu achei a coisa mais fofa do mundo. O que você achou do... Não dei conta de pegar ainda. Não, era do fundi de sal, de queijo. Muito bom. Tirolês, patrocina nós, hein. E esse, lindo? Eu sou do doce, né, linda? Você sabe como é. É. E o vinho que a gente tá bebendo. Porque todo mundo pergunta de vinho. Muito gostoso. Tirolês, patrocina nós, tirolês, 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 tirolês. Obrigado.